Agora a gente conversa com as pessoas regidas pelo signo de virgem. Vamos conversar com os virginianos, primeiro, antes dos atendimentos. Virgem? É. Para os virginianos, uma semana de transformações. Você terá e passará por transformações, talvez até radicais. É tempo de dizer não a quem mereça ouvir não. É tempo de encerrar ciclos. Fase de encerramento, de términos e de conclusões. Que você use a sua inteligência para concluir, fechar projetos. Bom para terminar o TCC, bom para fechar a conta do mês, bom para fechar, transformar radicalmente a sua forma. Se começa a dieta, começa bem. Se termina um livro, termina bem, vai acrescentar, vai aprender. No trabalho, a gente vê reciclagem, a necessidade de reciclagem, de transformação cíclica. Pode ter aí uma finalização? Pode. Nas finanças, o tarot é muito claro. Economize para não perder. Economize a palavra, o mantra da semana financeira. No amor, erotismo em alta, libido em alta. É muita coisa carnal. Estará quente, caliente. Aproveite essa fase. Alguns términos poderão vir aí, reconciliações também. Que você, virginiana, virginiano, saiba encerrar as crises para não ter que encerrar relações.